Este homicídio foi registrado nesta noite de sexta-feira. Um homem de 35 anos foi morto com um golpe de faca no bairro Morumbi, em Pato Branco. O SAMU chegou a ser acionado para prestar atendimento ao homem, porém, somente pôde constatar o óbito. Pelas informações iniciais, o que aconteceu foi que dois indivíduos, um de 28 e um de 35, estavam andando aqui pela via pública no bairro Morumbi. Quando eles tiveram uma discussão e o de 28 acabou desferindo um golpe de faca contra o peito do de 28, acabou entrando em óbito aqui mesmo no local. Nós já temos uma ideia de quem seja o possível autor e estamos realizando buscas do mesmo aqui na região. A vítima já havia alguma passagem? Tanto a vítima quanto o autor por diversas passagens. A vítima foi presa diversas vezes por furto e roubo e o autor também tem passagens por furto e roubo. A polícia militar isolou o local para o trabalho da polícia civil criminalística. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.